Salve galera, tudo bem com vocês? Flávio Garcia aqui do Piá Pelo Mundo, hoje vou fazer um vídeo aqui no Rádio Parque, tá rolando um parque de diversão aqui muito louco, então vou trazer um conteúdo bem bacana pra vocês, beleza? Você não vai vacilar, né? Então curte esse vídeo aí e vem copiar, vamos chamar a vinheta, é nóis! Caralho, mano, vamos se divertir ou não? Mano, vai dar um cagote em nós esse negócio, é gumitar, que nem a Aretuza, lembra do vídeo da Aretuza? Eu vou botar aí de novo esse mesmo. Sambinha, ali no Sambinha, só aqui na pegada, ó. Tchau, tchau! Senta lá no colo, Papai Noel. Só um minutinho que eu vou sentar no colo. Mano, aqui tem um bar que gira, o bar Carrossel. Você vai tomando, vai girando e vai patendo as bielas, louca, né? Também tem o bagulho do gelo aqui, mas não compramos o negócio do gelo não. A gente comprou outro rolê. O gelo. É mágico. Quer saber do brinquedo que eu comprei pra brincar, o elevador. Mano, e esse negócio aqui? Ó, acho que aqui tem um bagulho da hora também, hein? Vamos ver lá. Cabeça de alguém também. Cara, e se voar na cabeça? É, jogador. Você tá louco. Eu peguei o celular mais velhinho pra filmar esse rolê. O negócio tá girando. Eu tô com medo de não estar segurando, ô Maurício. Essa porra aqui. Ô, jogador. Será que não vai dar conta? Mano, vou... Tô com medo, mano. Rapaz do céu. Eu agarrado aqui. Puta que pariu. Esse dirim-dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Faz fria-seco, caralho! Eu não tenho mais idade! Para! Caralho! Caralho, mano! Caralho! Caralho! Vamos morrer! Caralho! Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! Caralho! 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 uma vez dessa, meu amigo. Só uma cervejinha para acalmar o coração, porque foi demais. Está todo mundo esperando ali. Ei, mano, eu te vim fazer essa boca, esses negocinhos. Você está doido, agora eu vou brincar nisso. O povo educado no trânsito, né? Ninguém quer bater em ninguém. E o João vai meter bala nos patinhos aqui. Vamos ver se ele é bom de tiro. Vamos ver. Vamos ver se é bom. Espera, espera, espera. Só na cabeça. Só na cabeça. Vamos pegar um ângulo. Ah... Não. Fala para ele passar um... Não. Não é, madrão, para nós? Põe o Gusto, põe o Gusto. Põe o Gusto. Ele não sabe o que é, meu. Vamos ver se vai. Vamos colocar lá uns um, hein? Jogador ganhou um urzinho de pelúcia. Ah, mandamos quase, quase, quase. Eu vou para aqui? Vamos. Na pegada. Vamos ver se essa moleca tem alguma coisa. Você entra o patinho lá ou é que você não encontra o tipo de tiro. Ah, jogador. Que pariu, mano? Ah... O que é de bom é isso daqui, ó? Pega. Pega. Pega o meu bagado. Você está louco, mano? Isso aqui até a aula não sai do corpo. Mano, não dou conta disso não, hein? Olha a cara. Olha lá o que tem pela frente. Montanha-Russa e tem mais um brinquedo. Olha a tremedeira na hora de filmar. Ô, Pia, não dou conta desse daqui não, ó. Essa balangada na cordinha ali, ó. Cabo de aço. Você é doido, mano. Olha a altura. Caraca. Estamos na fila da montanha-russa. Agora a equipe está com pressa. Olha lá. Até o Bang Bang tá lá, ó. Vai, Bang Bang. Vai, Bang Bang. Não vai, não. Esse é nosso. Esse, caro. Você está pronto. Já. Estou pronto. 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 Estou tomando um brinquedinho da montanha-russa. Esse vai ser louco. Bora. Parece que eu me arrependi de novo já. Vamos voltar para trás. Agora vamos todo mundo nesse hangover aqui. Vamos ver. Que é o elevadorzão. De novo, mais um brinquedinho. Vamos ver se eu vou dar conta. Você é doido. Que Deus te aquece. Aqui nós estamos, pessoal. Bem-vindo a 40 metros. Aqui nós estamos, pessoal. Bem-vindos cumprimento para você. Que vocês podem desculpar a visão. O jogador. Estou comendo. Ah, só foi. Que ninguém é cagado. Você está comendo. Você estava comendo a acessão de outros. Ele vai subir lá em cima e ficar parado aqui. Ai meu Deus. Aperta mais Caralho Puta merda Já tá alto Já tá alto Já tá alto Já tá alto Tá alto Vai dar pra ver o parque do terceiro Se liga Já tá alto Nossa, mano Essa subida aqui Arrependimento Ô Pia, tô arrependido Mano, sei lá, você vai voar, mano Ô Pia, olha aqui pra ver se eu não caguei Tá igual mesmo, tá igual Ô Pia, a perna moleste O coração quase saiu pela boca Quase Quase, Pia Não precisamos mais desse tipo de aventura Tem graça Tem graça, mano Não precisava Não, não Desnecessário, mano Olha, só vou falar uma coisa pra vocês Acho que isso é o último Que dá pra hoje Pra mim não dá mais Então já vou fazer uma despedida desse vídeo aqui A minha alma tá lá em cima ainda Eu não quero mais, não Eu não quero mais, não Eu vou terminar o vídeo por aqui, meu amigo Fica pra hoje Que eu vou trocar a cueca E ver até o próximo vídeo